Quem, quem, quem? Senhoras e senhores, Rodrigo Marques! Ah, que apresentação maravilhosa. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Vocês são os queridos. Vocês sabem que eu amo vocês. É uma grande alegria estar aqui. Eu vim porque eu gosto muito de vocês mesmo. Era pra eu estar... Estou no Rio, era pra eu estar na praia. Tá chovendo, Otário. A gente mandou chover. Não corre o risco. Não, mas de verdade, eu assisto muito vocês e vejo os cortes pra caramba que vocês colocam direto assim e eu morro de rir demais, meu irmão. Então, uma alegria estar aqui, de verdade. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. Foi, eu acho que eu conheci o Rodrigo, foi o quê, 2010? Cara, tenho muito tempo. 2002. Eu te conheci, Rodrigo, e pra mim foi inesquecível. A gente estava na praia. Nós estávamos juntos na praia. Você tomando cerveja, fumando um cigarrinho, que na época você fumava. Não, não, não. Calton. Olha, saudade de um ex-fumante. Ele sabe o nome da ex. Calton. Caralho, ele vai mudando. Ele está mudando a embalagem de um jeito, né? Foi mudando. Antigamente era Calton Caldo, depois virou Dan Hill. Dan Hill ainda é Calton. E tem uma película, né? É, agora tem. Bento. E aí sai um cigarro. Quando eu morei um tempo em Portugal, 11, 12 meses lá, e lá eu fumava, escondido ainda de manhã na época, eu fumava um cigarro, chamava John Player. Sendo que era um modelo que era John Play Black Special Ultra Edition. Caralho! É muita propaganda, né? Para o cigarro. É um John Play, mas ele ainda é só um John Play. Ele é Special Black Ultra Edition. Imagina pedir um desse. Porque para mim, quando eu comprava para minha mãe e falava Derby amarelo já era ruim, Derby vermelho já era ruim para mim. Imagina. Fala, meu irmão, me vê um John Play Black Special Ultra Edition, por favor. Desmaiado. Oi, seu filho desmaiou, tá com cigarro aqui. Sabe uma coisa que eu adoro, eu não sei porque eu lembrei disso, uma coisa que eu adoro fazer quando eu vou comprar isqueiro, porque eu parei de fumar Calton, mas ainda compro isqueiro. E aí, quando eu vou... Quando eu vou comprar o isqueiro, eu sempre faço isso, normalmente é posto, né? Aí a pessoa do posto pergunta, qual corpo você quer? Eu sempre digo, a que seu coração escolher. E aí, assim que a pessoa destaca, eu falo, ih, vermelho não! Azul não! Meu irmão, a cara da pessoa é maravilhosa. A pessoa fica, porra... Pô, mas tu não falou que eu podia escolher esse cara, mas eu tenho um problema com o azul, tá ligado? E eu gosto também de uma coisa, quando você vai comprar o... Obrigado, Fernando. A parte de trás do cigarro, do coisa, tem sempre umas imagens, né? Tem mais dono sem pé. Umas fotos ruins, né? Tem mais dono sem pé. É, mas eu gosto de um do cara que tá escrito, você infarta. Mas o cara tá assim, ó. Faz o que ele tá gargalhando. Eu quero desse dono me gargalhando. Ele tá assim, ó. E você sente menos. E eu me sinto assim, se fumar, você gargalha mais. Parece que o cara tá todo risado. É, mas ele tá assim, ó. E é uma apontada. E é uma apontada. E eu falei, me traz esse que... Aí eu sempre falo assim, esse que ele tá rindo. Aí a pessoa tá rindo. E é foda, porque parece que você vai comprar aquele ali, você vai ter aquela doença que tá ali. É. Aí você copou... Você fuma e vai... É mesmo, isso é barro. Eu acho que a gente se conheceu, acho que foi em 2010, lá no Recife. 2010. Você foi fazer o seu... O primeiro show dele. Não, o primeiro show no Recife, ó. Já tinha feito lá em Maceió, né? Tinha feito uns dois lá em Maceió. Ele foi fazer o Open lá no Recife. Foi com o Murilo Gan também? Com o Murilo Gan, num bar, cara, num camaleão, que o dono ainda me deve dinheiro. Cara, eu sou puto com esse maluco, eu com medo de novinha. Aí um dia eu discutindo, um dia eu discutindo com ele, ele falou, você não pode falar assim comigo, eu sou velho. Eu disse, mas pra comer novinha não é, né, filho de rapariga? Tomar no sul. Mas ele tem show ainda? Me deve? Hoje, acho que uns 8 mil reais. Caralho. É, o bar faliu, né? Eu ia lá, eu ia lá e ficava, consumindo, tá ligado? Pra poder gastar o dinheiro. E mesmo assim não acabou. É, pedia camarão pra caralho. Chegava pros meus amigos, pedia, meu, pede cerveja pra todo mundo. Agradecia, não tem não. tem sim, vocês estão mentindo. Brigando com o povo da cozinha. Eu sei que tem camarão aí. Olha, agora tem uma diferença, tem uma diferença. Ele ia de Civic, né? Eu ia de Fit Uno. Eu ia... Você de Civic, filho da puta? Era o Civic, meu pai gostava muito de mim. E eu ia de Fit Uno com o braço esquerdo bronzeando, passava protetor solar no braço esquerdo pra não ficar com marca. E aí, o cachê era... Eu lembro, nunca esqueci isso. O cachê era 100 reais. Não, mas isso era num show que eu fazia em Maceió. Era, o Ed me chamava pro show dele. Aí eu chamava pra ele ir pra esse meu show lá em Maceió. E aí ele me pagava 150 de cachê e 200 reais de gasolina. Então, tu tá entendendo na bota? Que o Fiat Uno ganhava mais do que eu. E ele nem fazia o show. Eu ficava num palco e o Uno lá parava. com 50, quanto a mais. Tu chegava no Uno pra ir embora e falava vida boa, hein filha da puta? O Ed fez um concurso, um concurso de comédia. Ele e o Perón num bar que vendia coxinha. Como era o nome daquele bar? Confraria do Rei. Confraria do Rei. Olha. E aí ele fazia um concurso de comédia em Maceió. E aí me botou pra ser jurado. Eu nunca soube E aí eu dei umas notas ruins e os caras ficaram putos comigo e eu tinha uma piada. Eu não sei porque eu fazia isso. O Rodrigo levou a sérião. Calma aí. Não, ele levou a sério. Ele levou a sério. 2,5 caralho. Caralho, mas o Silvio Sano não faz isso com essa feia. Não teve um maluco que ele se vestiu todo de Anderson Silva. Entrou no palco. Calma aí. Caralho. Uma puta entrada gigante. Lembra? Tocando música. Tocando música. E ele... Anderson Silva. Tocando a música. I know some shine. Que é a música que o Anderson Silva entra mesmo. E aí ele entrou. 5 minutos fazendo isso, cara. Ele entrou e não tinha nada. Não tinha nada. Ele só ficava falando com a voz fina. Não tinha nada. Aí eu falei para ele. Meu irmão, foi muito ruim. E ele ficou cheio. Ele levou o coração. É, porque a família toda estava lá. E aí teve outro problema que... Mas eu não falei que o cara tinha sido ruim. Eu falei que o cara tinha sido ruim. Mas, meu irmão, você não fez stand-up. Você fez o personagem. Eu acho que faltou um pouco de piada. Eu fui educado. Você foi na perda de Lara. Mas o menino achou que ele tinha descoberto o fogo. Ele disse, velho, foi muito foda a minha apresentação e vocês não entendem de comédia. Tipo, foi isso, tá ligado? Mas o que aconteceu lá? Eu tinha uma piada. Eu tinha uma piada que eu fazia no início do show. Para quebrar o gelo. Eu pedia para... Eu dizia assim, eu quero que levante a mão todo mundo. Eu pedia para todo mundo levantar a mão. E aí depois eu dizia assim, agora eu quero que abaixe a mão os caras. Agora ficou só as mulheres. Agora eu quero que abaixe as mulheres casadas. Aí só sobrava esse solteiro com a mão para cima. Eu falava, e aí, como é que vocês estão? Aí eu dizia, tô brincando. Não quero comer o teatro. Não é isso. Ela dizia, não, eu quero agora que só as meninas solteiras é o seguinte, eu quero que quem não é mais virgem abaixe a mão. Porque quando tu fala quem não é rápido, o cérebro da pessoa trava na pergunta. E aí ela... Acontecia um bocado de menina de ficar assim. E aí eu fazia uma piada que a menina não sabia se tinha dado ou não, que a menina era semi-vigem. Fala, se entrou a cabecinha, já conta, viu, moço? E era... Aí eu ficava dizendo, ei, dois dedinhos, será que foi? E aí a menina era evangélica, a família dela estava lá. Oh, meu Deus. E quando acabou o show, o cara veio e ele me passou um dado da cidade de Maceió. Ele me cumprimentou no final e disse, boa noite, eu estava assistindo o seu show, aquela menina ali é a minha sobrinha, e eu não sei se você sabe, mas Maceió é a cidade que mais mata no Brasil. Eu disse, eu não sabia, mas estou saindo dela agora. Aí ele fez, eu acho melhor você voltar para a sua terra. Eu disse, eu não vejo uma hora disso. Gente, muito obrigado, valeu, virei, fui embora. A gente não ficou. Foi mesmo. E aí Maceió, parece que hoje em dia já diminuiu. Parece que não está mais nesse líder aí do ranking. Eu nem sei se a história se era verdade o único momento que o cara contou, mas ele me deu um fato que eu disse... Que ele falou uma propriedade. Ele falou, e parece que eu quero continuar nesse ranking. E aí eu disse, não vou manter. E falou muito bom. Caralho, tem uma história muito boa também de um show que eu vou fazer com o Rodrigo lá em Recife. Daquele barzinho do teu amigo, meu irmão. Não o barzinho do teu amigo. Do barzinho que só toca Chico Buarque. Conta esse parão. Roberto, a gente só fazia a quarta do Rio, esse show. Foi no mesmo canto, sempre, sem quando acabou o show. Quarta-feira, não tem muito lugar para sair. O show acabava tarde. E aí o Recife, ele tem um barzinho que ele não fecha, que é o Imporo Sertanejo. Vou falar direto. Que tem uma cebola no queijo coalho, que é maravilhosa. Na real, nunca soube se é boa mesmo, porque eu sempre como muito bebo. Eu preciso ir um dia sóbrio para verificar se eu gosto. Eu cheguei lá e disse, não me dá esse queijo coalho com a cebola. Eu só não tenho conhecimento. Cara, eu acho ela uma porrada. Eu vou ser louco. Impresionante. No bar da frente, já foi várias coisas. Sendo que, na época que a gente foi, essa aí que a Ed está contando, tinha um cara, foi um bar que durou um tempão. Eu não lembro como é que era o nome, que era um barzinho muito pequenininho, muito, muito pequenininho. Tipo aquele bar mesmo, só um balcão. Era tipo daqui atrás, como se fosse daqui. Sim. Só um balcão e um corredorzinho na frente do balcão, com meio que tipo uma outra bancada para a galera ficar, como se estivesse na outra parede. E aí, nesse balcão e no bar, tudo era foto do Chico Buarque. E tem uns jograis assim. Sabe, não é jograis? Como é que chama? Aquele negócio que você, amigo, aí com A você bota a mão. É joga o nome disso? A gente é muito burro. Se a gente acertou, é porque Deus te permitiu. Várias coisas do Chico Buarque. E aí tem esse meu amigo Léo, que é doido. Eu também. Saudades, inclusive. É, Léo, é maravilhoso. Ele foi e falou isso para a Ed. E aí ele entrou no bar e aí foi o que aconteceu. Um senhorzinho, muito velhinho. Um senhor. Sozinho, o dono. Ele devia estar lá há 26 anos, na mesma posição. Ele voou e posou ali. Ele voou e posou ali. Ele posa, tocando. É como se fosse a última. É como se fosse a última. Entrou o Léo. Completamente fora de todo. Transtornado. Três horas e meia da manhã. Dá um tapa. Tem cerveja aí? Espantou o véio. Só voando, véio. O véio espantou. O Maté, você veio. Caralho. Meu irmão, nunca falou se tudo desse bem. Ed tinha acabado de entrar no bar. Ele gritou, Ed deu ré e não voltou mais. Ele ficou na calçada e chorando cerveja. Fui absolutamente do nada. Quem é esse, Léo? O Léo, o que aí? É um amigo meu, cara. Esse maluco é demais, cara. Ele tem umas histórias. Eu até estou quase pensando em contar isso num palco. O que aconteceu? Isso é recente. Ele está morando só agora, né? Mas ele está morando em São Paulo, não? Não, está morando em Recife. E aí ele morando só. Ele agora está começando a namorar, mas ele estava solteiro. E aí ele morando só, começou a fazer as putarias dele. Marcar com a minha no Tinder. E aí ele marcou com uma menina e no outro dia marcou com outra e esqueceu de tirar a camisinha do lixo. E aí a menina foi lá, antes do sexo, foi lá, abriu e enviou a camisinha no lixo, né? E aí virou para ele e falei, caralho, Léo, porra, tu está com a camisinha no lixo, irmão. Tu transou ontem? Porra, já está me chamando para sair aqui. Estava ontem, a gente estava conversando, estava com a menina aqui. Aí ele podia ter dito qualquer coisa, né? Podia dizer, não, isso aqui tem duas semanas, isso aqui foi um amigo meu. Isso aqui fui eu mesmo. Estou solteiro. É. Estou solteiro? Estou solteiro? Você tem que estar feliz que eu estou usando preservativo, qualquer coisa, mas não. O Léo falou para ela assim, eu gosto de me masturbar com preservativo para não sujar o lençol. E a menina... E a menina disse que... Ele disse que a menina não queria acreditar, não. Tive que jurar por manhinha. Caralho, meu irmão. Meu irmão. Qual a história da moto? Ali é Tovinho. É outro amigo meu. Desculpa. Qual o nome dele normal? É Cristóvão. Tovinho. Tovinho, Tovex. Eu achei que... Eu achava que era com o Léo essa história. Estava no bar de rock, contava resumido, na bola que não conhece. A gente estava no bar de rock, na Bote. E aí o Tovinho, ele sempre foi do rock, eu também tinha tipo o bar de rock que tinha umas burburinho lá no Recife. Recife antigo. Lugar onde o pessoal vende maconha e loló na frente do show. Uia! É a definição do rock and roll. Depois passa o endereço. É, tem isso no trip and vice? E eles chamam de... Lá no Recife, eles chamam de maconha e sucesso. É, maconha é massa e loló é sucesso. Ah! Para disfarçar, a polícia não sabe. Lógico que sabe. Não sabe. Agora a polícia não sabe. Policial Militar de Recife. Ah, eu sabia. Rodrigo, próximo secretário de Segura. Tu ouviu, ele conheceu a menina lá e aí ele estava bem pra caralho. Disse, véi, vamos para o motel, vamos para o motel. E aí a menina queria ir de moto. Não sei porquê, a menina estava na vibe de moto e eu falava, Tu ouviu, não tem pra que tu ir de moto, irmão, tu tá... Tá bêbado. Ele disse, não, não vou deixar a minha moto aqui. Era uma moto cara, cheia de frescura, a moto dele, a Harley dele, não sei o quê. E aí ele foi e foi com a menina de motel, pro motel de moto. Começou a chover pra caralho, no meio do caminho, ele sem visibilidade, foi desviado um carro que estava na frente. Caiu num buraco, ele fez, cara, tem um buraco. Aí quando ele foi desviar, não deu tempo, caiu, sendo que tem um detalhe, a menina estava batendo uma punhetinha nele na hora. Então ele ralou um pau no asfalto. O detalhe é muito bom, só que tinha o detalhinho, ela estava batendo uma punhetinha. Caralho, chuveiro numa moto, uma punheta na chuva, na moto, isso é muita vontade de transar, né? O pau não se afoga, né? O bicho ficou todo arranhado. Ficou todo machucado. Deixa eu contar a de Léo agora, essa recente. Léo, a gente na balada, ele querendo... É bom que isso até me divulga, né? Ele usa usando do Netflix pra tentar comer gente. É mesmo? É, mais do que eu. Meus amigos usam muito, cara. Eles ligam pra mim do nada, três horas da manhã, tem três amigos meus, com três meninas, numa varanda. Ah, não disse. E aí, não falei? Não falei que era meu amigo? E aí, eu fico, e aí, gente, eu não sei o que é contigo, transem com meus amigos. Senta aí, galera, valeu. Aí, tira foto, printa, enfim. Aí, Léo, a gente na balada, né? Vocês foram na balada lá em São Paulo, na vitrine, na balada de playboy que tem lá. Tem aqui também. R$21,00 a Heineke aqui também? É muito caro, né? E não tem nada, é só a Heineke. Não dá um abraço, um conselho. Não canta uma música. Não canta uma música. Não maçarica ela, qualquer coisa. Aí, eu ficava usando, chegando pra menina, falava assim, ó, ah, bebo, tô com o Rodrigo Marques aqui, viu? Ó o Rodrigo Marques comigo. Aí, então, eu falo com a menina e falei, eu não tenho a menor ideia quem é esse cara. Fiz, não tá vendo, não. Constrangei no geral aqui. Aí, ele fez pra menina, você não sabe quem é agora, mas daqui a quatro dias, ele vai estar na Netflix pro mundo todo. 220 países. Aí, eu chamei ele e falei, Léo, o mundo nem tem 220 países. São 190 e pouco. E nem todos têm Netflix, tá só na faixa de gás, tá com tempo. Tá dando risadinha, risadinha. Mas o bizarro é que essa menina da balada, não é mentira, ela virou pra gente e fez assim, sério? 220? Quase todos, hein? Caralho. Qual é o ó que essa menina jogava, cara? Três dias do jogo. Um dia só pra pegar o Céaninha. Tá, porra. Caralho. Eu e Ed, a gente passou o Réveillon juntos, né? Ah, eu tô sabendo. Não foi romance só e ele. Parece que a gente alugou. Parece que a gente já tá com a porra de galinha, só eu e Ed. Ficou ali comendo o Estrinha, um botando na boca do outro. Não, aí a gente tava numa casa em Búzios, né? Búzios, aquilo. E aí foi uma porra de comediante. Eu tô ligado. A gente vai se andando de novo. Você ia e não foi, inclusive. Exatamente, tive uns problemas pessoais. Você ia e não foi. Mas eu fiquei recebendo. Eu recebi tudo, vi tudo. Teve muita coisa. Teve. Mas eu e o Ed, a gente teve dificuldade pra atrair o sexo oposto no meio da rua devido ao carinho principalmente dos fãs do Ed. Eles são um pouco exagerados. Quando encontram o menino, o Ed, digamos. Cara, tá aí eu e o Ed conversando com duas meninas. Passava os caras. Aê, vão dar pros famosos, né? É mesmo, cara. Não, olha isso. É mesmo. Quando eu não seria. E aí a gente não comia. Não comia. Não comia. E aí ficou de vocês. A gente saiu com uma desculpa boazona. Comendo ninguém no réveillon. Aí se a gente não comer porque o pessoal trabalhou a gente. Quem é que tá? O Luva voltou, parece, também. O Luva de Predeiro? Tu não encontrou o Luva de Predeiro? Ele foi no meu show. Eu sou da F12. Lá o negócio de Beto, do Falcão. E o Luva também é. E aí ele foi no meu show. Que é o meu show que eu falo sobre o preconceito que eu sou por ser ateu. E foi o cara que faz o gol e fala obrigado. Agora é Deus, pai. E aí quatro dias depois do meu show ele deu uma parada. Mas não foi culpa minha, não. Eu acho. Cara, isso é muito bom. Mas ele é gente boa demais. Ele é gente boa demais. Ele é bonzinho. É, ele é carinhoso. Ele tá infeliz. Ele tá empolgado com tudo. Tu trocou com ele? Falei com ele. Como é que foi? Trocou a ideia. Eu tentei fazer piada assim. Ele não riu da piada que eu fiz. Mas o que foi que ele falou o Matum lá no primeiro? Não, ele falou pra mim. Ele falou pra mim. Obrigado, meu Deus. Olha, isso aqui é o Luva de Predeiro. Ele falou assim. Assim também, Matéria. Você é o melhor do mundo. Você é o melhor do mundo. Agradeço. Juro. Juro. Você é o melhor do mundo. Você é muito bom. Eu disse, cara, eu gosto muito de você. E aí eu falei pra ele que eu... O número... Eu não sei o que eu... Os vídeos dele. O que ele faz. O material que ele produz. O que eu mais ri, assim, que esse... Porque eu não sei. Ele não faz como comédia, né? Eu acho que ele não faz como... Ele faz sério, né? Ele faz sério. Mas o que eu ri pra caralho, assim, esse me matou, foi o que ele fala. Tem que descansar. O pai tem que... O homem não é de ferro. Tem que descansar. E ele vai e cita. Esse cara é bom demais. Ele é bom demais. Eu falei, meu irmão, tu fez 30 segundos de atividade, agora já deu, né? E aí eu falei pra ele, assim, eu disse, olha, eu gosto muito do cara que cruza pra você. Aí ele falou, é, ele é gente boa, não sei o que. Aí eu fiz, cara, o problema é que ninguém reconhece ele na balada, né? Ele daí fala, eu sou o cara que cruza pro Luva. E aí o cara fala, não conheço, né? Ele fala, peraí que eu vou pra longe. E aí ele não emitiu nenhuma reação. Nenhuma reação. Ele ficou... E aí eu rio, 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 rio. Você mesmo riu. E ele tava sem a luva. Ele tava sem a luva. Aí tava sem a luva? Tava sem a luva. Pô, e você quer falar, se eu fosse o Luva de Pedreiro, eu só ia andar com a luva. Exato, exato. Será que tu não encontra um Mickey? Sem, com a mão de rato. Exato. Exato. Como? O cara chega na Disney, tá lá o Mickey fumando cigarro com a mão cia de rato. Mão e eu, mão e eu. Foda, foda. Cara, o Mickey tem algum problema na mão, Mago. Ele nunca aparece sem luva. Nunca, cara. Tá sempre em luva. Caralho. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Tá sempre em luva. Outra coisa que eu lembrei, que a gente falou esses dias, eu abri todo o cara, bicho. Meu irmão, calma aí, calma aí. Que que é isso? Caralho. Eu mandei o áudio pra tudo, mandei morrendo. Meu irmão, morrendo isso aí. Eu e o Ed, a gente tava gravando um programa e a gente ficou no mesmo hotel. E esse hotel tinha um serviço, lá em Alphaville, tinha um serviço de 24 horas, que era um bar. E aí a gente ia fazer um after, lá no quarto, bebendo, trocando a ideia. E aí a gente foi parar. Eu e o Ed desceu. Já tem uma porrada de gente lá. E o Ed desceu pra gente pegar cerveja. E aí a gente foi comprar cerveja. Chegou lá e pediu pra comprar cerveja. Sendo que era de 600 ou era aquela nova? Era aquela Heineken que só abre o abridor. Era aquela Heineken que só abre o abridor. Ah, sim, sim. Que é a edição especial que você se fode. Eu não entendi. Edição especial que você tem mais dificuldade. E aí a gente não tinha o abridor. E o cara lá tinha o abridor, o cara da loja. Era um menino, simpático. Reconheceu a gente, trocou ideia com a gente. E aí eu e o Ed, a gente começou. Meu irmão, empresta o abridor pra gente. Ele fala, cara, eu não posso, que só tem esse aqui na loja e a gente usa pra abrir pros outros. A gente falou, não, não, a gente vai devolver. Vai devolver? Vai. Cara, o Ed, só faltou assinar o guarda-nava. Eu jurei pelo Bernardo. Meu irmão. Só advogado, deixa ver. Meu irmão, a gente jurou muito. Jurou mesmo. Muito, muito. Que ia voltar com a... Muito. Não devolvemos. Cara, mas eu nunca prometi tanto pra lá. A gente olhava no olho dele, meu irmão. Não existe a gente não devolver. Não devolvemos. O maluco odeia. Não devolvemos. A gente prometeu. Muito, muito. Não tenho ideia de quanto. A gente tava bem, mas a gente falou muito pra ele. E ele falava, não pode. Meu irmão, não faz sentido. A gente vai devolver, caralho. Tá doido. Tá maluco? Você não me conhece? Qualquer coisa... Meu irmão, onde é que tá esse chave, essa porra? Irmão, ele ficou no meu quarto. Eu achei no último dia de gravação. Ele tava em cima da mesa, assim. E aí eu deixei pra vida. É teu, tá contigo. É, eu pensei em passar lá, mas eu não tive coragem com o estrangimento do... Porque foi vários dias depois. Vários dias depois. Meu irmão. E aí ele me mandou um mensagem depois. A gente não devolveu o abridor do cara. Um dia, um mês e meio depois. Um dia eu tava no canto atrás do abridor, eu tava chapado e eu lembrei disso. Eu tive uma crise e respondeu o áudio. Mandei o áudio pra ele de um minuto rindo. É um minuto. Um minuto rindo. Lembrando que a gente não devolveu o abridor pro cara. E esse cara não vai confirmar ninguém. Nunca mais, irmão. Nunca mais, cara. A gente confirmou muito, cara. Toda vez que eu lembro eu acho muito engraçado, cara, porque não foi pouquinho. Não sei se eu tô deixando claro o quanto a gente confirmou que a gente ia devolver. Um dia a gente, quando a gente tiver muito doente, se Deus quiser não vai chegar esse momento, mas se a gente tiver a gente fazer uma promessa, a gente vai antes lá devolver o abridor pro cara. Ô, vamos te falar, eu acho que vale pra caraca esse abridor ser devolvido. É porque eu não tenho mais o abridor, tenho que comprar o abridor agora. Então, mas aí tá. Mas é que tá. Se vocês comprarem o abridor e vocês chegarem lá e entregar esse abridor pro cara, talvez... Olha o clima que eu deixei. Talvez... Eu quero ver onde é que vai dar isso. Talvez... Deus abençoa mais. Tá? Mas o Rodrigo é teu, então foda-se! Eu quero achar um negócio aqui que eu quero... Eu quero contar uma história do Rodrigo. Ai, que medo. Que é o seguinte. Deixa eu ver se é... É isso. Fizemos um show... Ligou a luz, ligou a luz. Fizemos um show lá em Maceió. A gente se encontrava sempre lá em Maceió. Porque... Ó, morava em Recife. Rodrigo, Kedni, Bruno Romano... É... No Recife? Gustavo Pardal. O Renato. O Renato acho que não fez, não. Não, ele tinha parado, né? E o Alisson Vilela... Da Paraíba. Da Paraíba. O Paiva Cassarote, da Paraíba também. Acho que era isso. Era isso, né? E o Perón de Maceió. E a gente fez num teatro lá em Maceió. E aí vieram opens de outros lugares. Porque era tipo um show só de nordestino, né? Aí vieram opens de outros lugares. E aí tinham 12 pessoas no palco. E o Rodrigo foi o último, não foi? Penúltimo. Tu foi o último. Foi o penúltimo, assim, pra perguntar. Depois de 12 pessoas... Ah, galera... E aí todo mundo estourou, assim. Tava enorme o show. O show já tinha três horas. Aí o Rodrigo entrou no palco, fez bem pra caralho. Só que o Rodrigo acho que ficou puto por ter sido o último. E não esboçava nada, nenhuma reação, sabe? Não ficava nem puto, nem feliz. Tava indiferente pro show. Aí a gente começou a zoar. Dizendo que ele tinha sido o pior. Ficou em 10 por segundo. Porque eu tava dizendo que meu show não tinha sido tão bom. E a galera tava todo mundo... Não, foi bom pra caralho dizer caralho. Mas eu tenho o meu referencial. Eu não tinha gostado. A gente tava começando aí. E eu tava chateado com a minha apresentação. E aí os caras começaram a... A encher o meu culhão com isso. Durante anos, assim. Não foi... Isso foi uma coisa que durou não. Perdurou. Não é uma semana, tá ligado? E a gente se esforçava. O Paiva fez uma música. Uma música. Porque a gente disse assim, o Rodrigo ficou puto. E aí tudo que relacionava a 12, a gente botava pro Rodrigo. E aí a gente botou que ele era um candidato vereador. Com o número 12, 12, 12. Tem uma musiquinha. Tem. Uma letra. Eu acho que eu lembro. Rodrigo Marques. Eu era gigante. Ele é bem gordinho. Não malha o tanquinho. Parece um baiacu. Parece um baiacu. Tobi. Café no cano de. Malha da cunestão. Café no cano de. Agora. As entradas geram gargalhadas. O cara é bom. O cara é bom. No pôr que se lasca, mas nunca atrapassa. O cara é bom. O cara é bom. No pôr que. Vereador Rodrigo Marques. 12, 12, 12. O Paiva era muito bom nisso. Imagina o trampo, o cara fazer isso. O cara produzia a música. Caralho. O cara gravou a música. Pela piada. Tudo pela piada. Agora a gente levava muito a sério. Tem uma outra aqui. A gente levava muito a sério. Tem essa outra aqui. Qual? Do 900 reais. Esse é um dia mais triste da minha vida. Que os caras transformaram em piada. Conta a história. O que que houve, meu irmão? Eu não tinha grana nenhuma. Eu me fodi pra ir pra São Paulo pra fazer show. E aí quando eu fui pra São Paulo pra fazer show, ganhei um dinheiro lá. Aí eu tava feliz da vida que ia voltar com esse dinheiro. Quando eu fui voltar, eu peguei um ônibus. E o ônibus quebrou, choveu. São Paulo, eu fiquei tipo duas horas e meia no trânsito preso. E aí quando eu cheguei, eu perdi meu voo. Por causa de três minutos. A mulher não deixou eu embarcar. E aí era mil reais, sei lá. 900 reais pra pagar a passagem. E não tinha nem perto disso pra pagar. Tava fodido. E aí eu comecei a chorar desesperado. Tipo, não tinha onde ficar. Não tinha dinheiro. Tava em São Paulo. E aí eu mandei um áudio chorando pro grupo dos meus amigos desesperados. Pô, meu Deus. E aí os caras fizeram uma música. Em cima do meu áudio chorando. É isso. A música de fundo aqui é ótima. E o preso no lugar, chorando, hein, boxe. Tadinho. Olha, ele quase morrendo. Essa música de fundo. Essa música é ótima. Caralho. Pegaram um áudio aqui, eu tristaço. Tristaço. Falaram, não, Rodrigão, deixa que eu te ajudo. Aí mandou esse áudio. Não, ninguém ajudou, não. Foi o meu ex-sogro que pagou. Eu fui descobrir esses dias. Lembra que eu perguntei pra tu nessa história? Foi como é que eu resolvi. Caralho. Eu falo isso no meu especial da Netflix, inclusive. Tô com o especial da Netflix, o inimigo do nível. Lá no especial da Netflix eu falo que a palavra camisinha é errada. Porque o conceito básico da palavra camisa é que a cabeça fica pra fora. E é o que você não quer da camisinha. Tinha que ser bonezinho, toquinho. Não sei por que o nome é camisa, tá ligado? Mas é mesmo, faz sentido mesmo. É camisa. Cabeça e os braços pra fora. É o riso pra fora e a cabeça também. Serve de nada a camisa. É só pra esquentar o corpo do teu pau. Não serve. É um babador de piroca. O brainstorm foi errado, tá ligado? É verdade. Tinha uma piada disso, não é? O cara que devia ter o lubrificante... Ele queria que o lubrificante dele tivesse escrito que era pra ele comer cu. Ele não queria confuso. Ele não queria confuso. Olha, esse aqui é pra comer cu, né? Esse aqui é o de comer cu. Amigão, desculpa estar atrapalhando. Esse KY aqui é de comer cu ou é de dar cu? É, o de dar cu. O de dar cu não quer. Mas podia ter mesmo. Mas não tem diferença nenhuma. Mas que nem a Coca-Cola que vinha com o nome das pessoas. Não tinha diferença nenhuma, só vinha com o nome diferente. Aí podia ter KY da cu, KY come cu. E atrás, você podia... Galera do marketing. Você roda a embalagem dele aqui, ó. Fica com medo de cu. Se você roda pra cá, fica com medo de cu. Aí você passa com mais prazer. A seu assínio lógico. Lógico, isso é verdade. E será que saboriza também o lubrificante saborizado? Os caras que fizeram a Havaiana virar luxo, as ideias vêm assim. Aí. Foi eu que dei a ideia do propaganda da Havaiana. Foi você? E por que você não dá do KY lubrificante? Não dá pra comer o cu de Havaiana, que você pode se acidentar. Dá, mas se você dobrar a Havaianazinha assim direitinho... Não, mas não é transar com a Havaiana. Tu transa de Havaiana? Não é transar com a Havaiana. O Detran não autoriza a dirigir, mano. É, é. Ele pegou ele, amassou a Havaiana. Aí você... O chinelo dobra aí. Não, eu sou o garoto que é apagando a Havaiana. Eu tenho que defender ele. Não, mas eu tô falando pra usar a Havaiana enquanto tá transando. Ah, no pé? É, tu que botar a Havaiana no cu... Gente, eu não julgo vontade de ser o ninguém. Ah, eu não sei se a Havaiana é boa. Deve ser de boa botar a Havaiana. Pegou uma 32. Pegou uma 43. Pegou uma 43. E não precisa se embordar muito com a estampa, né? Vai fugir de qualquer jeito. Ed foi morar em São Paulo quando... Ele ficava num flatzinho lá. Quando eu ia pra São Paulo, ele deixava ficar lá. Teve um dia que eu cheguei lá. Ele disse assim... A gente vai curtir o final de semana todo. Cheguei e disse assim... Então, irmão, tem que ir embora. Ué? Foi mesmo. Fiquei dois dias sozinho. Mastubei na cama dele. Agora eu tô sabendo isso. De camisinha. Porque eu consegui me machucar de camisinha. Pra não sujar a roupa de cama do amigo. Eu lembro num dia que eu fui ficar no flat dele. Ele chegou lá. Ele tava com frigo ao bar lotado de cerveja. Ele disse... Meu irmão, sabia que você ia chegar aqui? Ixi. Isso aqui vai dar final de semana todo. No primeiro dia. 10 horas da manhã. Eu e Ed bebendo sozinho. A gente acabou a cerveja. É. 10 horas da manhã, porra. Ninguém jovem. Esse bichinho aqui é... A gente virou, né? Virou. Virou bebendo. E a gente... Toma ali e conversa. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Não pararam de conversar. Foi meio dia a gente disse. Vamos dormir? Meio dia a gente foi dormir. Meio dia. Acho que acabou os assuntos mesmo. Foi mesmo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Siga o Rodrigo em todas as redes sociais. E no YouTube dele também. Que toda vez que dá vontade nele, ele posta vídeo. Mas não demora não. Ele posta sempre. E tem o da Netflix. Vocês assistam lá? O inimigo do nível. E é isso. Muito obrigado. E apareçam pra assistir o meu show novo. ao vivo, que é o Paz de Davi. Não tem nada na internet. Eu tô fazendo só no local que eu faço. Mesmo no teatro. Então, o material é inédito. Você não vai lá e vai dizer Ih, eu conheço essas coisas. Não. É tudo novo. Então, aparece lá que tá bem engraçado esse show. É isso. É isso aí. Senhoras e senhores. Valeu. Rodrigo Marques! Obrigado, meus amigos. Sou fã de vocês. Tamo junto.